Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao canal, vamos começar aqui na Bahia e vamos no pelourinho Pessoal, essa é a última gameplay desse game aqui, Horizon Chase, que eu vou fazer aqui no canal É a última porque eu explico no final, mas vamos lá, vamos correr na Bahia Vamos focar aqui com velocidade máxima, o game é bom, vamos embora Como vocês podem ver, a representação gráfica aí da Bahia é muito da hora, muito colorido A Bahia é um lugar muito divertido, um lugar com energias vibrantes, povo gente boa, povo bacana Um abraço para os baianos aí, quem sabe em breve poderei passar um tempo aí em Porto Seguro Bahia, lugar bom demais, pelourinha, tudo de bom, Bahia é um lugar abençoado galera Um abraço aos baianos e vamos que vamos Pessoal, vamos, essa pista aqui é uma pista bem tranquila assim, ao meu ver assim, mas A velocidade aqui aumenta bastante, o carrinho aqui é muito bom, corre bastante E nós vamos aí tentar chegar em primeiro colocado, como sempre, largando aquele, nossa, aquele mitozinho para poder correr É isso que eu ia falar, mas bati antes de falar É, deixando o último mito aí para o final Ih, gastei, eu gasto, vai faltar um, falta um ainda, vamos largar, nossa, mano, agora tem que recuperar, velho O cara me disse, é pouco, os carros estão realmente descendo a lenha na gente Porque você começa a andar de boa, os caras vêm empurrando, fechando, tá tenso, velho, tá tenso o negócio, tá difícil Tchau, infeliz, tchau, ó, terceiro colocado E aí galera, eu vou fazer essa gameplay aqui, a nossa última da série O intuito era realmente promover aí o game, mostrar para vocês aí como é que o game é da hora, é bom E eu vou explicar no final o porquê que vai ser a nossa última episódio Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa O primeiro colocado aí, vamos passar ele Ih, rapaz, tô sem dito, tem que passar ele na moral agora, tem que passar ele na moral, hein Jogar por dentro aqui Gasolina, joguei por dentro, foi meu filho, ficou para trás E tá aí, primeiro colocado E vamos para a próxima pista Vamos pular direto na próxima pista, galera E a próxima pista aqui é Circus, mano, olha só que que, essa pista aqui é bem maluca Eu começo a andar aqui, mano, a parada é Circus, olha só o que me cresce ali do meu lado esquerdo Uma roda gigante do nada, ela brotou ali, mano, e cresceu rapidamente Não sei se vocês perceberam, mas volta no vídeo aí, vocês vão ver Uma roda gigante cresceu do meu lado esquerdo ali, sinistramente Cara, pistazinha rápida, é bem difícil porque tem muitas curvas, né E os carros ficam no meio do caminho Mas bem da hora também, mano, também E vamos que vamos, vamos tentar chegar primeiro também nessa prova Eita, nós, disputado até que ponto esses carros ficam na minha frente, mano Vambora, vambora Aê, passei mais um Vamos lá Pode ficar, posso dar mó Ih, rapaz, rodei, rodei de boas aqui, mas tudo bem Cortei pra cá, cortei pra lá São três voltas, já tô na segunda Nossa, tirei tinta aqui Nossa, bicho, rapaz, mas essas placas aqui, cara Tirar essas placas de pé da pista aí, cara Vambora, vambora Era uma plaquinha só dizendo que era curva assinuosa Você tem um monte de placa, não, rapaz Eu, hein Olha lá, eita, sou Trouxe tantas mil placas, rapaz Tá doido? O cara usou o nito ali, mas não conseguiu acelerar não, velho Sai da frente Agora, sem primeiro colocado, é só segurar agora até o final É a reta final, chegando aqui, ó Primeirão, só manter Só manter De boa, muitas curvas aqui E foi Mais uma prova vencida aqui Os círculos Agora, a próxima pista é um novo dia Vou também dar um salto aqui pra adiantar a gameplay E vamos lá Próxima pista, um novo dia É, um novo dia Próxima e última pista aí, galera São cinco voltas, mano São cinco voltas essa aqui Doideira A da frente, filhos Cinco voltas no game E eu vou falar pra vocês aqui O porquê que eu vou parar de jogar o game Não é porque o jogo é ruim O jogo é muito bom Mas é uma coisa que Me deixou muito Insatisfeito Vou explicar porque Não é Não é nada contra o jogo, galera Não é nada contra o jogo Vambora, acelera Mete o pé Vamos correndo Vamos correndo Eita Passou Olha o cara aí, mano Olha o cara aí Tchau, tchau São cinco voltas Já deu duas voltas Na segunda volta Em sexto colocado Sai da frente, filhos Oh, rapaz Caralho Atrapalhou pra ultrapassar ele aqui, mano Os carrinhos andam bem, velho Os carrinhos andam muito bem Aí, fui direto Fui direto Vambora, vambora Vou passar mais Oh, rapaz Viu o cara? O cara bateu no outro E vem na minha cara aqui, velho Tá de sacanagem comigo, rapaz? Sai, sai Eita Porra pro lado Vai ficar pra trás, bichão Vai ficar pra trás Ficou pra trás Show de bola Mais um aqui, ó Tchau também, irmão Agora sim Só falta o primeiro colocado Pra eu passar E ser campeão aí Da Copa Brasileira, mano A Copa No Brasil aqui Do Game Hora do Chase Um jogaço, galera Pra mobile Vale a pena jogar Compensa muito O jogo é bom Quem gosta aí Da era Top Gear É bom Eu só tenho uma reclamação Que eu vou falar No final do vídeo Vocês vão ver Última volta Vambora Quase lá Quase lá Passei Só passar esse frisco também Retada E tomei Campeão Agora, galera Eu vou explicar pra vocês O porquê Que eu não vou jogar mais O porquê Que eu vou parar De jogar aqui Não é porque o jogo É ruim O jogo é maravilhoso O jogo é muito bom Ganhei um carro Robô Um carro Robô aí Parece um Camaro Né Maneirinho Então, pessoal É o seguinte Eu, infelizmente Tive um problema Com o meu game Aqui E ele acabou Que corrompeu Aqui o meu save Eu não sei O que aconteceu Eu não sei Se foi porque Eu atualizei E aí acabou Que não tá mais Onde eu parei E eu vou ter que fazer Tudo novamente Então, galera Eu vou me despedindo Aqui do Horizon Chase E no próximo episódio A gente continua Um novo jogo de corrida Trazendo pra vocês Ficou triste Porque o jogo é bom Vale a pena Quem puder Compre o game Que o game é top Vale a pena mesmo Mas eu desanimei De jogar tudo de novo Tava bem lá na frente É isso aí, galera Até a próxima Valeu Aqui é Trox Games Se inscreva Ative o sininho Marque todas as notificações E fui Tchau Tchau Tchau